O vídeo de hoje vai ser diferente porque eu quero falar da banda americana Metallica E por que eu quero falar do Metallica? Embora todo mundo saiba que a banda é de metal e toca com distorção e o som é pesado Eu quero chamar a atenção nesse vídeo aqui para 10 músicas em que tem partes limpas No canal Clean do Amplificador e que soa bem, a melodia é muito bonita, a harmonia também é muito bonita Então eu vou fazer a lista das 10 músicas que tem parte clean e que é muito bacana Em ordem cronológica na discografia Acompanhe aí as 10 músicas que eu selecionei Acompanhe aí as 10 músicas que está com dist dod ambassador para 15 músicas que tem parte de apoio Acompanhe aí as 10 músicas que tem parte de apoio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto